Vou buscar lá no Rio Grande, minha China prometida Amanhã de madrugada eu estarei de partida Não posso viver ausente da minha prenda querida Pois sem ela não consigo ser feliz na minha vida No meu bingo marchador vou chegar abrindo ala Vou buscar minha gaúcha pra ver se a saudade exala Para minha garantia se alguém me pisar no bala Vou levando meu revólver e cinturão cheio de bala Caúcho que tem amor não tem medo do perigo Na garupa do meu pingo quem eu amo vem comigo Sei que ela não me esquece esquecê-la não consigo Quem ama sente saudade e a saudade é um castigo Estou sentindo no peito coração batendo aflito Sospirando noite e dia porque vivo tão solito Estou mesmo decidido buscar minha dor banheira Ela terá que ser minha mesmo que seus pais não queira